O espanhol Rafael Nadal abriu sua campanha em Montreal com uma vitória sobre o ucraniano Sergei Stakhovski. Mas Nadal mostrou falta de ritmo de jogo no primeiro set, definindo apenas o tie-break. Na segunda parcial, o espanhol abriu uma quebra de vantagem e se manteve firme até fechar o jogo em 2 sets a 0. Parciais de 7-6 e 6-3 em menos de uma hora e meia. Nadal volta à quadra nesta quinta para enfrentar o russo Mikhail Yusne. O japonês Kei Nishikori é outro favorito nas oitavas de final em Montreal. Ontem, ele precisou de apenas 71 minutos para despachar o espanhol Pablo Abduja em sets diretos em um duplo 6-3. Agora, o oriental pega o belga David Goffin em partida que fecha a rodada desta quinta. O britânico Andy Murray eliminou ontem o espanhol Tommy Robredo. Vitória em dois sets com parciais de 6-4 e 7-5 e vaga para enfrentar o luxemburguês Gilles Miller. E no fechamento da rodada, o australiano Nick Kyrgios se envolveu em mais uma polêmica no duelo contra o suíço Stan Wawrinka. Kyrgios foi beneficiado com a desistência de Stan no terceiro set. Mas durante a partida, ele teria provocado o suíço, dizendo que a namorada dele já dormiu com o australiano Tanassi Kokinakis, parceiro de Kyrgios na Copa deles. O incidente girou relações negativas de Stan e de seu treinador e pode acabar com uma suspensão para o australiano, que deve enfrentar o americano John Weasler na sequência, em Montreal.